Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam todos muito bem-vindos ao canal, que bom estarmos juntos mais um dia. Hoje o dia está tumultuado, hein pessoal? Lembrando que hoje é o dia da votação da nossa margem social, mas isso ainda não aconteceu. Eu já vou te contar tudo o que está acontecendo. Eu peço para que vocês fiquem comigo até o final do vídeo, combinado? Bom, quem não me conhece, eu me chamo Aniele, eu sou especialista em crédito consignado. Se você é novo por aqui, eu já te convido a se inscrever. Por favor, se inscreva. Todos os dias eu trago conteúdos importantes a todos vocês. Aposentados, pensionistas, servidores, pessoas com deficiência. E também, pessoal, não se esqueçam do nosso combinado. Qual é o nosso combinado? Entrou no vídeo? Solta aquele joinha para fortalecer o canal e ajudar outras pessoas. Tá certo, gente? Eu conto com a ajuda de cada um de vocês, tá? Bom, pessoal, como eu disse, hoje era o dia da votação da nossa margem social. A margem social que vai ajudar muitas pessoas. Aposentados, pensionistas, militares ativos e inativos, servidores ativos e inativos. Então, é uma linha de crédito realmente especial a todos vocês. Esse projeto, como vocês sabem, já foi solicitado retirada de pauta diversas vezes. Mas, no dia de hoje, está pautado para que possa ser votado, tá? No período da manhã, pessoal, isso não aconteceu. A votação da margem social não aconteceu porque o ministro Paulo Guedes estava na comissão. Ele teria que ser ouvido e foi bem tumultuada essa parte da manhã. A oitiva dele terminou há pouco tempo. Então, assim, a parte da manhã toda ficou só com o ministro Paulo Guedes, onde ele tinha que dar esclarecimentos. E isso foi um momento bem tenso, um momento bem tumultuado. E agora, no período da tarde, a partir das 14 horas, iria retomar a comissão e iria ter, sim, a votação da nossa margem social, gente. Olha que notícia boa. Porque, geralmente, quando isso acontece, é suspensa, né? A votação do dia e só na próxima semana. Mas hoje está sendo diferente. Eles vão retornar agora às 14 horas e vai ter a votação. Pessoal, é momento de tensão. É momento da gente continuar cobrando pela nossa margem social. Por quê? A margem social é importante demais. Vai ajudar a médio e a longo prazo, todos vocês. Enquanto o 14º vai ser uma ajuda imediata, a margem social já não. Ela consegue ajudar a médio e a longo prazo. Então, gente, nós precisamos lutar por todos os projetos que nós temos em tramitação. E é isso que os nossos meninos de ouro estão fazendo lá em Brasília, nos ajudando, buscando os parlamentares, buscando a ajuda para a nossa margem social. Então, muita gente, às vezes, pensa Ah, só está trabalhando em cima do 14º. Não, gente. Nós estamos trabalhando em cima de todas as pautas possíveis para ajudar vocês. Então, hoje, nós temos a votação da nossa margem social. Vamos torcer para que nenhum deputado peça para retirar de pauta. Nós já sabemos, já é claro, já é escancarado que o Partido Novo é contra a nossa margem social. Então, vamos torcer para que os outros parlamentares não aceitem caso algum deles peça a retirada de pauta. Vamos torcer para que eles batam o pé para que tenha votação no dia de hoje, sim. E nós possamos sair com a vitória da margem social. Lembrando que amanhã é a votação do nosso 14º. Então, olha a importância do nosso trabalho, a importância de estarmos aqui todos os dias. Eu vou estar acompanhando a votação. Assim que terminar, eu vou trazer todas as informações a vocês de tudo o que aconteceu na nossa margem social. Mas, eu preciso de vocês. Cobrem os parlamentares, pessoal. Cobrem os parlamentares. Mostrem a força do aposentado. Mostrem a força do pensionista. Os servidores, os militares, tá? Cadê vocês, pessoal? Vamos cobrar, vamos mostrar a eles a pressão popular que vocês são capazes de fazer para mostrar que vocês precisam de uma ajuda. Essa margem social, o nome já diz, ela é social. É para ajudar, não é para ter lucratividade. O banco não é para ter lucro com esse crédito. E sim, ajudar toda a população, tá bom? Então, eu conto com a ajuda de cada um de vocês. Ao final do vídeo, eu peço para que vocês compartilhem. Pessoal, compartilhem nas redes sociais de vocês, no seu WhatsApp, no seu grupo de família, no seu grupo de amigos, tá? Quanto mais pessoas vier participar conosco, muito mais, fortalece muito mais o nosso projeto. E é isso que nós estamos precisando, tá? Fortalecer cada dia mais. Por isso, os meninos estão lá em Brasília, estão buscando o apoio parlamentar de muitos parlamentares. Para quê? Para que realmente o Partido Novo não tenha força. Para pedir retirada de pauta, para tentar, de certa forma, atrapalhar o andamento da nossa margem. Combinado, pessoal? Eu posso contar com vocês? Coloca aqui nos comentários quem eu posso contar, quem realmente está cobrando os parlamentares. está trabalhando em favor de todos os nossos projetos. Como eu disse, nós não podemos focar em uma coisa só. Nós temos que trabalhar em todos os projetos que estão em tramitação. Para que todos eles possam ser aprovados. Tá certo, gente? Então, coloca aqui nos comentários que eu quero saber quem aí está realmente trabalhando a favor de todos os nossos projetos. Margem social, nosso décimo quarto e tantos outros que também estão em tramitação. Combinado? Então, tá bom, meus amores. Muito obrigada pelo carinho, muito obrigada pela atenção de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau! Tchau!